Precisa de mão de obra e abrindo o nosso TVC Emprego, auxiliar de cozinha, salário R$ 1.550, mais benefícios. O telefone para contato 3509-7109, você vai ligar, vai se apresentar e vai marcar aí a sua entrevista, onde vai apresentar aí o seu currículo. Auxiliar de cozinha, R$ 1.550, mais benefícios. Empacotador, R$ 1.550, mais benefícios. 3509-7114, mesmo esquema. Ligou, agendou e leva o seu currículo e bom emprego, boa sorte para você conquistar o seu emprego. Empacotador. Muito bem, e fechando o nosso TVC Emprego, Marketing, R$ 1.550, mais horas extras, mais gratificação. 6799-311-5907. 99-311-5907. Se você tem conhecimento, tem que comprovar, hein? Em Marketing, liga nesse telefone ou manda o WhatsApp, agendando a sua entrevista e leve o seu currículo. E claro, boa sorte! Ó, essas vagas estarão disponíveis já já em nosso portal RCN67. 799-311-5907.